O que está fazendo aqui? Nada, só saí para ver se estavam colando todos os cartazes do... Não, 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 esperem, esperem, ainda falta colar um monte de cartazes, não vão me ajudar. Tá bem, podem ir, eu faço todo o trabalho sozinho. Por que não me avisaram que também tinha cartazes coloridos? Não, 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 não. Aqui, campeão, toca aqui. Bom, é que esse aqui não é você, é outro senhor que andam procurando e que não se parece nada com você. Eu diria o contrário, se parece muito comigo. Não, 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 esse aqui é o senhor de barba, vesgo e careca. De barba, vesgo e careca? Sim, sim, veja. E aí E aí